Hello, class! Hello, terceiro ano! Good morning 301, good afternoon 302. E aí, meus amores, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam se cuidando, assim como a tia Carla também está se cuidando. Hoje chegou o dia da nossa sondagem de inglês, onde vocês terão que fazer com bastante atenção, com bastante capricho, e a tira a fazer a leitura dela, para que você não tenha dúvidas na hora de realizar. Então, pay attention, faça com bastante atenção, tá? A nossa sondagem, ela é composta de sete questões, tá? São sete questões a nossa sondagem. Lá no number one, diz assim, as crianças estão mostrando fotografias de seus parentes. Escreva quem é cada um deles. Aqui, ó, eu tenho uma girl e um boy, e eles estão mostrando a foto. E você vai dizer quem é. É o grandfather, é a grandmother, é o father, é a mother, é o brother, é a sister? São apenas dois. Você vai olhar de acordo com a foto e vai escrever em inglês, tá? Inglês. Number two. Você conhece The Simpson Family? Olhe seus nomes e complete a cruzadinha. Aqui, você vai completar com o nome deles. A tia até escreveu aqui, ó, Homer, Lisa, Marge, Meg e Bart. Você não vai completar com father, mother, não. O nome deles que vocês irão completar, tá bom? Que aí você vai ver aqui quem é quem, ok? Number three. Complete com as letras que faltam para formar as partes da casa. Aqui nós temos da letra A, letra G, estão faltando letras e vocês irão completar para formar as partes da casa, tá? Number four. Circule e pinte o objeto que faz parte da casa. Aí eu tenho lá dois conjuntos de objetos. No primeiro conjunto está pedindo para você pintar o objeto que é relacionado ao bathroom. Aí você vai estar pintando. E no segundo conjunto, objeto que é relacionado a kit. Ah, tia, tem um, tem dois. É para pintar um só os dois? Se tiver dois, você pinta os dois. Se for um só, você pinta um só. Mas em cada conjunto, no mínimo um você vai pintar, tá? Se tiver dois, você pinta também, tá bom? Number five. Escreva o nome da parte da casa em inglês. Vai ter a imagem de uma parte da casa e você estará escrevendo, ok? Number six. Agora é sobre países e nacionalidade. Complete as frases abaixo com a nacionalidade. I'm from Mexico. I am. Você vai colocar a nacionalidade em inglês, tá bom, meus amores? Letra B. John is from Spain. He is. C. Sue is from Brazil. She is. Tá? Você vai completar com a nacionalidade em inglês, tá bom? E number seven, para fechar nossa sondagem. De acordo com as bandeiras abaixo, escreva o nome dos países e suas nacionalidades em inglês. Nós temos aqui, ó, três bandeirinhas que a tia vai identificar para vocês. Eu tenho do Canadá, tá? Dos Estados Unidos e do Japão. Você vai colocar... Tem duas linhas. Na primeira linha, o nome do país e na segunda linha, a nacionalidade. Tudo isso em inglês, tá bom, meus amores? Não é em português. Uma observação. Questão que pede para pintar, você precisa pintar. Questão que não pede, você não é obrigado a pintar. Mas se você desejar, você pode, tá? Porque tem aluno que gosta de pintar, né? Gosta de colorir. Você pode estar pintando. Agora, se a questão pede, você tem que pintar. Se não pede, fica a seu critério, tá? A tia deixa a seu critério que você pinte ou não. Mas se pediu para pintar, pinte, tá bom? Fiquem com Deus. Façam uma excelente sondagem com bastante atenção, ó. Kisses para vocês. Bye, bye.